Olá, meus amigos, boa tarde para vocês. Que Deus abençoe vocês grandiosamente em vossas vidas. Agradeço a todos vocês por vocês terem acompanhado o meu trabalho. Sei que eu não sou perfeito, muitas vezes nós erramos. E eu agradeço muito a Deus por vocês estarem sempre tendo compreensão e não olhando os meus erros, mas olhando aquilo que eu tento fazer de melhor. Eu peço a Deus que eu oro a Deus por todos vocês e que vocês estejam felizes e que vocês possam também aprender aquilo que vocês têm desejo de aprender. E se você tiver alguma coisa que venha a desanimar, não desanime não. Lute que tenha certeza que Deus está na frente, está no comando de todas as coisas do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, olha, eu estou fazendo esse vídeo aqui também para mostrar para vocês que os pacotes do ácido endobutírico, 8.000 ppm, 6.000 ppm, é nessa embalagem aqui. Bom, eu já coloquei, já escrevi o nome, está aqui, tá? A gente tem o laudo, tá? Não vai dar para eu passar o laudo para todo mundo hoje, né? Mas se vocês quiserem, vocês podem me pedir que eu mando via WhatsApp, tiro a foto e mando para vocês também. Então, isso aqui são os pacotes do ácido endobutírico, 8.000 ppm, tá? 8.000 ppm, tá? Nós temos aqui uma quantidade razoável, tá? Eu estava marcando aqui, né? Estava até empacotando, envelopando alguns pacotes. E agora eu vou ver se eu consigo achar um frete mais barato para passar o produto para vocês. Porque o frete, o correio, ele fez uma mudança, tá? E que não pode ir mais no envelope. Eu fiz produto aqui. Esse produto aqui, eles não querem que vá no envelope. Eles querem que agora é emitido em caixas, tá? Aí foi o que eu tentei fazer, né? Eu tentei... Eu vou ver se eu consigo enviar através de caixa registrada, o meio mais barato para enviar para vocês. Muitas vezes alguém passa mensagem para mim, quanto é que eu acho. Vontade eu tenho de até pagar o frete de vocês, mas tudo custa custo. Tudo tem custo, tudo é caro. E muitas vezes a gente não consegue ajudar a pessoa que está no nosso ramo. Pessoa que tem o transporte de adquirir alguma coisa na vossa vida. Mas, de qualquer jeito, eu fiz esse envelope aqui. Vou mostrar para vocês. Um envelope aqui, tá? Aqui nós vamos enviar esse material. Nós vamos enviar esse material para todo lugar do Brasil. Aqui, tá? Esse envelope, tá? Que nós vamos tentar enviar ele por carta registrada. Para que o frete saia um pouco mais em conta para vocês. Esse envelope daqui. Esse envelope que eu tenho aqui, pessoal. Desculpa. Esse envelope que eu tenho aqui, são todos de 6.000 ppm, tá? É tudo de 6.000 ppm, esse envelope aqui. E esses aqui, alguns... Deixa eu ver. Aqui de 8.000, deixa eu ver quanto é que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5... Aqui é de 6.000, que é de 8.000. Então, de 8.000, eu tenho... Eu tenho esses pacotes aqui que eu fiz, 5 pacotes, pacotes, tá? E o livro aí de mais tudo aqui é de 6.000 ppm, tá bom? Então, eu consigo passar o frete para vocês mais barato, mas não é que eu que cobro o frete. É o correio que cobro o frete. É o material do senhor, é muito caro. Não é que o material é caro. O material meu é o mesmo preço dos outros aí. E é o material verdadeiro, o material que não venha enganar nenhum filho de Deus. Na minha parte, eu não estou enganando ninguém. E eu tenho certeza que o nosso amigo também, o químico, ele também não está enganando ninguém também. Porque tudo que a gente faz, a gente colhe. Se você faz o bem, você vai colher o bem. E se você faz o mal, com certeza lá atrás, você vai colher também o mal lá na frente, tá? Então, a gente está aqui. Não adianta você levar vantagem em nada, tá? Para poder ganhar dinheiro, para poder ter mais visualizações, Para poder ter mais descrito, não. Faça as coisas certas, com a verdade, Que com a verdade, ela libertará-se. Ela libertará, tá bom? Então, está aqui, pessoal. Esse aqui é o ácido endobotírico, 6.000 ppm e 8.000 ppm, Que foi feito hoje, os envelopes, Com o produto já dentro, pesado, tudo bonitinho, tá bom? Aí eu tenho aqui, pessoal, mais pacotes, tá? Eu tenho mais pacote aqui, de 25.000 ppm, Perdoa, gente, me perdoa. Aqui é de 6.000 ppm, Que amanhã também já vou empacotar tudo. Eu vou deixar tudo já empacotado, Tudo já no envelope, Porque na hora que, Que a pessoa quiser, A gente já tem aqui. Aí, pessoal, se eu não conseguir, É, enviar, Com esse preço mais barato, Aí eu vou ter que fazer o seguinte, O que está no envelope, Vai estar no envelope, O que não está, Eu vou tentar fazer a quantidade menor, E vou tentar enviar pela quantidade menor. Por exemplo, Um pacote de 25 kg, Que custava, De 25 gramas, Que custava 30 reais, Aí eu vou fazer o seguinte, Eu vou dividir em dois, Né? E vai dar 15 reais, Cada, 12 gramas e meia. Mas aí, Eu vou fazer diferente, Né? Eu vou, Tentar, Deixar, Vou dividir em dois, E vou fazer a 12 reais, A cada 12 gramas, Tá? Aqui tem 25, Dividido por dois, Vai dar 12 gramas e meia, Tá bom? É o que vai estar isso aqui, Então, Isso aqui é o, É o, 6 mil ppm, Tá bom? Então, Nós temos aqui, Os pacotes menores, Tá aqui, Né? Que também é de 25 gramas, Tentei colocar nesse envelope maior, Esse aqui é de 8 mil, Mas a embalagem, Vamos falar da embalagem, Eu tentei colocar na embalagem maior, Pra ele poder espalhar no envelope, Pra poder enviar mais barato, Mas eu não consegui, Pelo correio eu não consegui, Eu vou tentar de novo, Em outra, Em outra agência, Fora da, Do meu bairro, Eu vou enviar, Pra vocês aí, O envelope, Com a mercadoria, Pra ver se eu consigo enviar, De forma mais, A forma mais em conta, Tá bom? Esse aqui pessoal também, Ele é, É pacote de, De 6 mil ppm, E é pacote de, De 50 gramas, Pacote de pacote de 50 gramas, E pacote de 100 gramas, Aqui tem, Tem de 8 mil ppm, Aqui tem 8 mil ppm, E tem também, É, 6 mil ppm, Tá vendo, Isso aqui tudo é 6 mil, É 6 mil ppm, É 8 mil ppm, Isso aqui, Tá vendo, Isso aqui é de 8 mil ppm, Já tá tudo marcado, Pra não misturar, Porque depois você não vai adivinhar, Nem qual que é, Tá vendo, Aqui ó, Tá vendo, Tá tudo, Já dividido, Que aí amanhã, É a hora que eu chegar, Eu vou fechar, Já a loja, A hora que eu fechar, E amanhã cedo, Eu já venho, Se Deus assim permitir, Eu já vou colocar, Tudo num pacote, Tá bom, E o meu endereço, Gente, É esse aqui, É, Beijo das plantas, Né, É, Beijo das plantas, É, O meu cartão, Alguns cartões saiu errado, Né, Que o, O, A, A gráfica, Ela fez uma, Uma arte, E no fim, Ela acabou escrevendo, Errado, Mas, É, Beijo das plantas, Tá, Beijo das plantas, Né, Da pontas, Não, Aqui ele colocou, Beijo das plantas, Beijo das plantas, Mas é, Beijo das plantas, Como todos vocês já sabem, Tá bom, Então, Tá aí, Mais uma vez, Né, Eu passando pra vocês, As informações, Do ácido, Indobutírico, 6.000 ppm, E 8.000 ppm, Se eu puder fazer, O frete, Pra todo lugar, Do brasil, Por o mesmo preço, Pra mim, Vai ser muito bom, Porque aí, Eu posso passar, Mais barato, Pra todos vocês, Porque, A gente, Às vezes, A gente quer ajudar vocês, Mas, A gente não consegue, Porque, Parece que, Assim, Tudo pra nós, Né, Pessoal, Tudo pra nós, É difícil, Né, A gente, Que não temos condições, Financeiras, Então, É tudo difícil, Quando a gente, Tá alegre, Quando a gente, Tá acostumado, O governo, Vem, Joga uma lei, E aí, Quebra a perna da gente, Mas, Tá bom, Tá, Então, Tá aí, Gente, Mais um abraço, Pra vocês, Né, Distribuímos, Láfido, Doidobutírico, Pra todo lugar do Brasil, Tá bom, Me desculpa, De eu estar sempre repetindo, Aqui sempre tem coisas novas, E, Às vezes, A gente tem que passar pra vocês, Então, A gente já fez, Cobre o frete, Não é porque, A gente tá cobrando aquele frete, É, É o, Correio, E se vocês quiserem, Vocês podem entrar em contato, Com os correios da região de vocês, E perguntam, Viu, Quanto é que custa a mercadoria, Daqui, De Sorocaba, Até aqui, De Sorocaba, Até aqui, De Sorocaba, Até o Rio, De Sorocaba, Até o Rio Grande do Norte, De Sorocaba, Até Goiás, De Sorocaba, Até, Até, Rio de Janeiro, De Sorocaba, Até Minas Gerais, E daí por diante, Vocês podem se informar, Tá, Porque nós temos uma tabelinha lá, Que quando a gente chega, Tem uma tabelinha lá, Que a gente, Acaba, É, Lendo aquela tabela, E a gente passa pra vocês, Aquela tabela de preço lá, Que tá lá, Tá bom, Gente? Então, Tá aí, O ácido botírico é um hormônio, Enraizador, Que ela ajuda a realizar diversos tipos de plantas, É, É, Frutíferas, E ornamentais, Tá bom? Então, Tá aí, Gente, Um forte abraço pra vocês, E que o nosso Senhor Jesus Cristo permaneça tudo dentro dos vossos corações, E nunca desista de nada, Acima de tudo, Deus, O seu filho Jesus, Porque um dia, Quando nós partimos daqui, Com certeza, Isso é óbvio, É aí que nós vamos ver a face de Deus, Como ela é, Se a gente for firme, E fiel, Até o fim, Tá? Que Deus abençoe vocês, Grandiosamente, Que tenha, Uma boa noite, Uma boa tarde, Um bom dia, Pra todos vocês, Uma semana maravilhosa, Um ano, Cheio de paz, Mas, Encare a vida, Com realidade, A vida cheia, Do Espírito Santo, De Deus, Que eu tenho certeza, Que você vai ter, Felicidade, Mais ainda, Tá bom? Que Deus abençoe, Um forte abraço, Continua nos acompanhando, Em nosso trabalho, Agradeço, Por vocês terem dado um like, E se inscrevendo no canal também, Um beijão, E que a paz do Senhor Jesus Cristo, Permaneça, Em vossos corações, Para toda a eternidade,